Tô cheirosa não? Tô cheirosa não? Quem tá na pista, vai pra pista. Preparem-se para uma balada à fantasia fora da casa. Fora da casa! Enquanto isso, pra você calar sua boquinha, André e Ana, Gabi e Gui ficam na casa. Discutindo relação! Discutindo relação, velho! Ou seja, ou fode ou fode, Gui. Não tem opção, não. André, foi namorar, perdeu o lugar. Eu achei super legal, acho que as aulas ficarem em casa. E a gente vai se divertir, vai dançar, vai zoar, vou beber. Vou de capetinha. Acho que tem muito a ver comigo, né? Apesar de eu não estar sendo muito aqui na casa, mas acho que tem mais a ver comigo. Ainda bem que eu terminei ontem, hein? Ainda bem que eu terminei ontem, hein? Eu acabei de saber que ele disse que eu sou a ex dele. Não sei. Não esperava por isso, mas... Então a gente terminou. Não estamos mais juntos, então eu quero... Tô disposta a conhecer pessoas novas. Aí, Bizerral, o que você tá perdendo? Que isso, hein? Que isso, hein? Perdeu! Perdeu, perdeu! Perdeu, 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 Playboy! Se um não quer, tem quem queira. Tenho dois minutos pra decidir se eu quero terminar meu relacionamento ou ir pra festa. Iê, boa! Eram três. Vai ser um. Sério? Mentira. Tá com a cara da cara cansada. Não, eu tava tipo assim, não tava acreditando. Não, que a Gabi chega nas falas. Vou falar a verdade, o André e o Guilherme, os dois queriam dar fugidinha com certeza. Isso aí é fato. Você não ficou sabendo a opção que me deram? A opção que te deram? Ou ficar solteiro não vai? Se eu quiser, eu tenho um minuto pra escolher. Acabou o tempo. Moleque, por favor, chega lá falando isso pra Gabi, viu? Só pra ver a reação dela. Ô, Eric. Fala pra Gabi subir aí. Ó. Posso falar com você rapidinho? Pode. Cheguei. Agora, agora? Calma aí, calma aí. Dois minutos, Eric. Sério, sério, agora, agora. Sério, sério. O que tá pra rolar uma decisão lá em cima? Sério, sério. Ô, mano. É sério, rapidinho. Ele era uma opção pro Guilherme. Pra ele ir na festa se terminou com você, entendeu? Aí ele tá pensando lá e pediu pra ele responder rápido. Entendeu? Qual foi? Tem um minuto pra decidir. Decidiu o quê? Se quiser ficar solteiro, nós pode ir na festa. Ou vai pra festa ou fica aqui. Tem um minuto pra vocês decidirem. Mas aí vocês vão ficar mais juntos. Já decidiu, né? Pera aí, Rafa. Não. Você que manda, cara. Sei lá. Eu que mando a relação? Ué, vou falar o quê? Beleza. Falei que eu tive que ter decidido sozinho. Pera aí. É só você que vai ou eu vou junto? Não entendi. Só eu. Vocês não podem mais ficar. Nunca mais a gente pode ficar? Não. É só eu vou. É só você? É lógico. Não entendi. Isso aqui... Eu não vou te impedir de fazer nada. Você faz o que você quiser. É brincadeirinha, minha gatinha. Aí, obrigada pelo corte, tá? Eu tava dentro da brincadeira, tá? Valeu pelo corte também. Não, mano. Fiquei putão. Rafaela, dá uma segurada. Eu não falei. Dá uma segurada. Eu falei, pera aí, cara. Porra. Então, a gente tá arrumando... A gente também, né? Acabou eu me estressando também com algumas coisas. Então, tudo coisinha pequena, a gente acaba brigando, se estressando. Mas, mano, eu achei que, mano, ela tava de novo se metendo e de novo tentando, sabe? Agora ela vai te agirar. Foda-se. Quanto amor, hein? Tadinha. Eu não devia ter feito isso. Eu tô me sentindo... Imagina. Brincadeira. Eu acho que você devia ter feito mais rápido. Você levou até ver o olho dela lacrimejar de lágrima. Tadinha. 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 Tadinha.